E continuando falando do sorteio, coloca aí o sorteio na telinha pro pessoal de casa participar. Não? Oxe, vocês não separaram? Coloca um sorteio e aí, daí, gente, pra gente... É pra você aí de casa participar. Segue lá o Instagram. Você vai levar o quê? Um kit festa para... Pra 50 pessoas. Gente, assim, quanta pessoas? Não é 5 pessoas, não é 10 e nem 15. E nem 20. São 50... Essa Rilma, rapaz, quando ela faz as coisas, ela fala logo desse jeito mesmo. Estrondonzando tudo. Já faço, que é pra poder ganhar credibilidade. Mas pra que mais? Você já tem a sua credibilidade. Mas sempre é bom mais, né? De antes da nossa psicóloga que tá aqui hoje, firma mais, né, este Janaína? As parcerias? As parcerias. Então pronto, tá aí, gente. Então, vai lá, se você quer ganhar um kit festa... Pra 50 pessoas. Deixa eu pegar aqui o celular pra mostrar. Personalizado. Né? Mas não tava já no coisa? Não, não queria. Ah, é espelhado. Ah, pois então tá. Deixa eu mostrar aqui o nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Pra você que quer ganhar um kit para 50 pessoas, um kit festa pra 50 pessoas. Bora. Personalizado. Personalizado. Ela tem uma plaquinha com o nome, do jeito que a pessoa, tema que a pessoa procede. Gente, mas ela arrasa mesmo, viu? Ó, coloca nessa daqui, João, que fica melhor pra mostrar, né, ó. Um kit festa pra 50 pessoas, pra você participar. Essa fotinho lá do Instagram, ó. Meninas, coloca lá no... No Stories, tá? Coloca... João, essa câmera aqui, ó. Dá pra botar nessa? Pra gente mostrar pro pessoal de casa a foto que a pessoa vai apertar pra participar do sorteio, ó. Essa aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Não? Tá aqui, ó. Pronto. Essa foto é que você vai lá, clica, vê como você faz pra participar, tá bom? E vai tá lá no Stories pra você seguir direto lá, ó. Participa aí. Vamos lá agora, tá? Segue o nosso Bom Demais. Segue Huma Cakes, viu? Vamos ver quantos seguidores a gente vai ganhar aí com esse novo... Com esse nosso sorteio. Bora lá, bora lá. Participa muito. Manda pro vizinho, pro primo. Que é pra ter mais. Ó, a gente tá com quantos seguidores aqui? Estamos com 4.026. Vamos botar 4.000... Eita, precisa sentir. Vamos botar 5.000, gente? Vamos, vai lá. Vamos, 5.000? 5.000. É muito, né? É muito, eu acho. Tu acha? Eu acho, pra hoje. Nós estamos aí nos 224 municípios. Se for alguém de outra cidade, eu dou um jeito de mandar esse kit de festa. Vai chegar aí, viu, Liu? O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai fazer um docinho de milho. Um doce de milho. Ó, semana passada a gente fez de pipoca e hoje é de milho. Afinal de contas, a gente ainda tá no mês de junho. Foi a pedidos. A pedidos. Foi uma delícia. Eita, arrasou. Muito gostoso de milho. É? Diferente, né? Eu conhecia. É igual o de pipoca, né? Que você fez. Isso, a gente vai estudando, né? Vai procurando e vai achando novidades. É sempre se aperfeiçoando, né, Rilma? Com certeza. Mas é isso aí, gente. Já coloca a cartelinha pro pessoal de casa também já preparar e separar os ingredientes pra participar junto com a gente na nossa receita do dia, tá? O brigadeiro, né? A diferença é que tem o quê? É uma lata de milho verde. Isso. É, Rilma? A gente vai colocar a lata de milho verde no liquidificador pra deixar aquele insumozinho, né? Deixar. Pra pessoa morder mesmo o milinho. E isso, pra sentir o sabor do milho. Tá aí, arrasamos. Gente, olha, a Rilma, ela vem com tantas novidades que eu vou te dizer. E olha aí, eu tava vendo ali no coiso, ó, como você pode servir, né? Ó, aí já pode botar um milho bem aqui em cima. Virou, ó. Ó, que lindo. Ó. A gente quer pôr aí decoradora. É. Adorei. Rilma, volta já então pra gente dar de taxa na nossa receita. E você aí de casa já vai lá e participa do nosso sorteio. Ainda dá tempo. Participa. A Rilma achou cinco mil muito. Pois tá bom. Vai ser quando der certo, né? É. Tá ótimo. O importante é... Vixe, Maria, pô, eu mostrei aqui um negócio da mulher que caiu. Um, pra gente... Ó, então vai lá. Tá no nosso... Ih, não carregou ainda aqui pra mim. Tá no nosso stories do Instagram, mas também tá no nosso Instagram pra você participar. Ó, arroba PGM. Bom demais. Tá aqui, ó. Sorteio, kit festa pra você. Tá? Participa. Participa quantas vezes você quiser. Hoje é o nosso sorteio. Bora lá. Ah, comenta, participa, segue as regrinhas que eu não tenho que seguir. Bom, Rilma, vamos lá dar esse tacho na nossa receita. Aqui você fez o brigadeiro tradicional, né? O brigadeiro tradicional. Como que a gente vai colocar o milho? O milho verde no liquidificador com um pouquinho de leite ou creme de leite. Ah, vou colocar um pouquinho de leite ou creme de leite, né? Aí a gente bate só um pouquinho. Aham. E a gente vai misturar. Aqui você colocou creme de leite, né? Eu botei, que é pra ficar cremoso. Ah, tá ótimo. E aqui a gente vai misturar. Deixa então o brigadeiro ficar pronto, totalmente pronto, né? Totalmente pronto. Ah, e depois é que você vai acrescentar o milho. É, agora eu vou botar um pouquinho no fogo, mais um pouquinho, pra poder ele pegar a texturazinha. E aí depois ele fica no ponto de enrolar, igual o brigadeiro. Ah, gente, olha que delícia. Eu coloquei no coco, mas você pode colocar também no cuscuz, né? O que você desejar, né? É, o que você... Ó, e pra você aí que tá perguntando mais uma vez como participar da promoção da Rilma, vai lá no Instagram que as regrinhas estão lá pra você aproveitar, tá? Participa, pede pro vizinho, pro amigo, pra todo mundo, pra você levar aí pra casa. Ó, esse aqui é o primeiro, né? É o primeiro, é o primeiro sorteio. Primeiro sorteio, ainda vamos ter muito mais. Aí vai tá todo mundo sorrindo, feliz da vida. É, Marina, entra pra cá, já vamos finalizar o nosso sorteio. É, eu tenho que chamar mais um VT, enquanto finaliza. Então, Marina, tem coisa aí que... Tá aí, gente, recadinho único pra vocês. Tem estacionamento próprio, dá um pulinho lá, a loja tá ficando linda, com muitas novidades pra vocês também. E aí, Marina, tá contando, ó, gente, tá sorteando. Vira aí pro pessoal de casa, vem, enquanto a Marina tá finalizando o sorteio, o pessoal tava pedindo pra você fazer o passo a passo aqui de novo. Gente, é fazer o brigadeiro normal, tá? E ela bateu no liquidificador o milho com creme de leite e colocou aqui, ó, e já tá o brigadeiro de novo, né? Sim, sim. Coloca pra esfriar e finalizou? Isso, finalizou. Bom, quem ganhou o sorteio, a sortuda, foi a Laris Ben, não sei o que, 84. A gente vai ver se a Laris aqui seguiu todas as regrinhas e a gente vai compartilhar com você nas nossas redes sociais agora, tá bom? Vamos compartilhar com você nas redes sociais.